Oi gente, como vai? Hoje eu vou mostrar para vocês uma pasta árabe de pimentão e nozes, considerada a pasta mais chique da comida árabe, estilo sírio-libanês. O nome dela é Mohammara. Mohammara significa vermelhada. Ela é feita com pimentão. A pimentão tem que ser desse jeito, bem vermelho e saboroso. Sem maduro, ainda melhor. Então, esse Mohammara, ela é uma mistura de muito pimentas síria e libanesa e cheia de nozes. Meio quilo de nozes precisa meio quilo de pasta de pimentão. Se coloca mais nozes, melhor. Essa pasta só acha no al-mawal, al-mohammara, vermelhada. Ela chega em primeiro lugar, depois tem colhada seca, hummus, babaganuj, alho, pasta de alho. Essas coisas é especialidade do al-mawal, do chef Samer Barhum. Tem muito tipo de pasta que a gente não vende porque não é conhecida no Brasil. Mas pessoas que conhecem nossa cultura, são descendentes, é só fala e pedir para nós fazer. Al-mawal, chef Samer Barhum. Aclimação, Hua Bueno de Andrade 517. Telefone 964-1122-60. Ahla ou sahla ficun, bem-mata-ham al-mawal, la du'o atia bem-hammara, bem-joz, wale-flayfl, ilhamra. Aclimação, Hua Bueno de Andrade 517.